Durante muitos anos na minha vida, eu sempre tive dificuldade em... Eu nunca tive dificuldade em me comunicar, mas eu sempre tive dificuldade em... Nem sempre, tá? Já faz alguns anos que isso reduziu bastante. E vem muito de terapia, autoconhecimento, etc. Mas uma dificuldade em fazer e manter amizades, entende? Então, quando eu faço esse chat, quando eu tô conversando com vocês, eu me sinto vivo, sabe? Quando eu tô no meu podcast, podcast neurotônico, eu me sinto vivo também. Eu me sinto assim, caraca, agora finalmente eu vou poder treinar até o fato de você conversar com alguém, ter conversas interessantes e tudo. E por mais que eu utilize bullet points nas minhas entrevistas, eu tô cada vez querendo depender menos disso. Muitas vezes eu levo bullet points pra minhas entrevistas porque eu acredito que... Ah, de repente eu posso esquecer um assunto importante. E aí eu encerro a entrevista e depois eu lembrei que eu poderia ter feito aquela pergunta. E aí já é tarde demais, entendeu? Então, mas... Uma coisa que eu já percebi é que eu não consigo entrar no flow se eu tiver bullet points. Eu não consigo gerar essa chave, entende? Então, é isso. Uma das formas que eu encontrei de poder exercitar a comunicação, exercitar a questão de amizades e tudo, é me forçando a fazer situações assim. A estar em lives com vocês, a fazer podcasts, né? O podcast neurotônico começou como tudo em mente, agora é o neurotônico. Ele é um tipo de treino cognitivo, um treino social, né? E eu recomendo que vocês façam isso de um jeito ou de outro. Se você se sente um pouco em dificuldade com amizades, se você se sente um pouco deslocado onde você esteja trabalhando, sei lá, se force as situações, sabe? Esteja em ambientes desafiadores, faça as situações, esteja e se coloque, coloque sua pele em risco, né? Como eu dizia na Cintaleb e nos seus livros. Quanto mais você arrisca as coisas, principalmente na direção daquilo que te causa medo, melhor, melhor para o seu desenvolvimento pessoal, para você crescer como pessoa. E, na verdade, a TDAH precisa disso. Por exemplo, às vezes eu conversava com as mães do Programa Meu TDAH e eram mães de filhos que tinham dificuldade social. Ah, o coleguinha fica zoando ele. Então, o que geralmente os pais fazem? Ah, eu vou poupá-lo. Eu vou fazer com que ele não vá nos eventos, que ele fique numa sala mais isolada e tudo, enfim. Várias coisas assim podem acontecer. E eu acho isso um tremendo erro. Porque, não estou nem falando de bullying, tá? Eu estou falando até de dificuldade mesmo de desenrolar no social. Nós que temos TDAH, nós geralmente enfrentamos mais dificuldades sociais ao longo da vida. Seja para fazer ou para manter amizades, tá? Isso geralmente acontece. Não é todo mundo, mas geralmente acontece. Então, uma vez que isso acontece, às vezes o procedimento natural seria você se afastar daquilo que te machuca, né? Sendo que não. Na verdade, nós que temos TDAH e que essas pessoas, especialmente, que têm alguma dificuldade com relação à amizade, conexão com as pessoas, etc., conversa, são pessoas que precisam se expor mais a esse tipo de situação. Tem um livro Foco, um livro azul, do Daniel Goleman, que é um livro maravilhoso. Ele está aqui atrás, não dá para ver, mas esse livro é muito bom. E ele, dentre as várias coisas que ele fala, é justamente o fato de que tudo que você quer ficar bom, inevitavelmente você vai ter que entrar nessa rota. Você vai ter que fazer, 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 até ficar no modo automático. E isso vale para tudo. O treino social. Então, se você é pai de uma criança com TDAH, faça com que seu filho esteja em contato com situações que podem ser inicialmente desconfortáveis, mas é somente assim que ele fica bom. É somente assim que ele consegue se desenvolver melhor. Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3 mil famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Eu tenho isso e me sinto muito culpada sobre as amizades. É isso, cara. É isso. E aí eu falo para você, Vanessa. Expanda seu círculo de amizades. Muitas vezes você se sente culpada, você tem essa dificuldade em criar essa conexão, e você se isola. Ah, eu não vou mais naquele lugar porque as pessoas, sei lá, não conversam comigo. Tudo bem, você pode até insistir, voltar naquele lugar, fazer diferente, puxar um assunto diferente, agir diferente. Mas faça. E aí se você chegar à conclusão de que, ah, pessoal, ele é meio chato mesmo, eu desisto, beleza. Mas não fique trancado em casa. Aí você procura um novo ciclo de amizades, uma nova oportunidade de conhecer pessoas novas. É assim que se formam as amizades. Você provavelmente, assim como vocês que estão me assistindo, deve ter ali, vamos lá, aqueles cinco amigos que são amigos que você tem desde a infância, desde a escola, sei lá. E são pessoas que vocês devem conversar até hoje. E por que isso? Porque em algum momento você esbarrou com alguém no jardim da infância, e aí você foi autêntico, você falou uma coisa que você gostava, outra pessoa falou uma coisa que vocês gostavam, você descobriram gostos em comum, e aí a amizade floresceu. Só que com o tempo, na adolescência principalmente, foram acontecendo situações que você acabou se isolando, que você acabou se sentindo mal, passou vergonha, sei lá. E aí você acaba indo pelo caminho oposto. Você deixa de treinar e de desenvolver habilidades sociais com medo do sofrimento. Isso é um erro, essencialmente um erro. Então, você tem que fazer o contrário. Pessoas com TDAH têm que fazer o contrário. Eu que tinha uma dificuldade nessa questão, não de me comunicar, gente, é difícil falar. Porque eu sou bom de comunicar, mas de manter a diferente. É como se minha bateria social fosse menor, entendeu? E por conta disso, eu justamente me coloco em situações onde eu tenho que conhecer pessoas novas. Então, se eu vou no aniversário de alguém, de uma pessoa querida, eu tenho que criar conexão com pelo menos umas três pessoas ali, que eu nunca vi na vida. E aí eu uso técnicas do tipo entrar para contribuir, sentir qual que é a conversa da roda. Eu vou lá e não puxo a conversa para mim, mas eu vou lá e faço uma contribuição, complemento a ideia de alguém, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu estou só rabiscando aqui essas coisas com vocês. Mas entenda que tudo isso faz parte de um processo e faz parte de autoconhecimento, envolve autoconhecimento. E é fundamental que vocês também se colocam, se coloquem à prova nesse sentido, entendeu? Olha só, Elisabeth, eu me perco muito no meio das conversas com meus amigos. Cara, isso é de praxe. Eu costumo falar que conversas com uma pessoa é ok. De um para um, eu sou ótimo. De um para um, eu me conecto. Claro, se a conversa for minimamente interessante. Se ela for uma conversa totalmente desconexa, aí eu desligo, parece que puxa da tomada. O Clube TDAH em Ação tem tudo o que você precisa por um preço super acessível. Engajamento, foco, ferramentas importantes, motivação, amizades e família. Além de aulas completas de como você pode se dar bem no mercado de trabalho, mesmo tendo TDAH. Fora as aulas completas sobre medicamentos com os especialistas do clube. Conheça o clube no link da descrição. Com o clube no link da descrição.